Se você tivesse chegado na sala aqui... Vai lá, iluminador! Silêncio, gente! Deixa só o Alessandro orientar. Cabe de baixo pra... Não faz, né? Não, pra cá. Ah, nossa, dois, três. Isso. Geralmente vai estar fechado. Eu posso botar o meu pênis? Ponte. Já tô com medo, já. Com as duas mãos, porque é um pouco difícil, tá? Força mesmo, que vai. Caramba! Não, tô conseguindo. Você tem que ter que vai. Ah, amiga, não tô conseguindo. Sobe com a mão. Tá se torneando. Você tem que forçar mesmo, porque aí não vai. Pode. Vai, vai, tá. Aí. Aqui, você ligou aqui, esse aqui... Aqui, tudo fica ligado. Isso. Porque aí, você desligou essa chave, você desligou a chave geral. Então, tá com a mão. Ah, tá bom. Aí, você fecha. Aí, você fecha. E aí, você vai... Primeiro, você vai colocar um cabo. Agora, esse que eu queria... Dois são diferentes. São diferentes. E é como se fosse a fêmea da fêmea. Que difícil, gente. E esse é cinco. Que é a especificidade dessa mesa, por exemplo. Que é cinco. E aí, você vai olhar aqui, ó. Isso aqui... O caraculo vai ficar aqui, ó. Quente aqui. Vai ficar mais feio. Isso. Porque aqui, tem dois também. Tem esse que tem os três pininhos. Que é o que você vai encaixar esse. Tem esse que não tem. Que aí, seria o contrário. Que é o meu tronco. Isso. E aí, você vai ligar a tomada. Deixa eu encaixar aqui. Quando você liga na tomada, a mesa já liga. Não precisa tentar botar nele. Aí, eu vou... Já tá no número 48, já. Então, geralmente você vai olhar. É, vai estar no paninho. É, no caso pra vocês, só. É, no caso pra vocês, só. É o que você vai usar. Isso. Aí, você vai ligar lá. Lembra sempre que é o painel do verde. Mas eu tenho que ligar lá com a luz. Isso. No caso aqui, vai ser 20 e 24. Então tá bom. Eu vou evitar de você subir na estrada. Já fizeram esse trabalho, viu gente? Então, é o pitch. Os números estão ali na tomada? Isso. E aqui também, não tá? Isso. É o mapa definitivo. Isso. É o mapa definitivo. Isso. Porque o mapa, ele é assim. Ah, só. A porta aqui, o ar-condicionado. Quadro elétrico, três quadros. Então, é essa. Eu ia ter colado assim, pra facilitar. Coloquei no 1 e no 2. Isso. Agora você vai subir lá. Só um certo. 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 Foi joia. Foi joia. Foi joia. Foi joia. Foi joia. Foi joia. Aí não precisa desligar nada aqui. Não é só que chama. Sempre você desligar mesmo aqui. E... E aí tira o vídeo. Você aperta o vídeo.